4, 3, 4 Você é formada, sabe tudo e um pouco mais Eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, itália, inglês e francês Quando eu ainda não aprendi o português Mas olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas ou me declara só pra você Ai, glória, eu te quero, te amo Te espero, me esbova, me ensino Me ama e como eu amo Ai, glória, eu te quero, te amo Te espero, me esbova, me ensino Me ama e como eu amo Você é formada, sabe tudo e um pouco mais Eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, itália, inglês e francês Quando eu ainda não aprendi o português Mas olha só o violão é capaz de fazer Em várias línguas ou me declara só pra você I love you, te quero, te amo Te espero, me esbova, me ensino Me ama e como eu amo I love you, te quero, te amo Te espero, me esbova, me ensino Me ama e como eu amo Me ama e como eu amo Te espero, me esbova, me ensino Me ama e como eu amo Me ama e como eu amo E eu me coiro, te amo E eu me coiro, te amo Amém.